Hoje então, veremos sobre o pronome reflexivo. Nós temos I, temos DU, EA, VIA, IA e ZI. Aqui nós temos, então, para I, vai ser I, por exemplo, RASIET, que é barbeira. Ich RASIET mich. Du RASIET dich. Er RASIET sich. Wir RASIET uns. Eu RASIET, eu RASIET euch. Sie, aqui também é sich. Esse pronome reflexivo, ele vai ser depois do verbo e do pronome. Então, esse RASIET sich, ou, heute RASIET er sich. Então, é sempre depois. E aí, a gente vai fazer uns exercíciozinhos. Então, ergänzen Sie die reflexivo pronome. Wann treffen wir? Se é wir, então tem que ser uns. Então, wann treffen wir uns? Então, quando nos encontramos? Ich muss, ich, então tem que ser mich. Ich muss mich noch umziehen. Eu ainda tenho que me trocar. Es dauert. Isso vai demorar, talvez, um pouco mais que meia hora. Então, vai demorar, talvez, meia hora. Gut, dann beile. Então, se apresse. Então, como é você, então, é dich. Gut, dann beile dich. E a Freude, eu já estou me alegrando com a festa. Então, mi, é mich. Wann kommt Hannes nicht? Por que Hannes não veio? Er hat sich verletzt. Ele se machucou und muss, como é, continua falando dele, sich jetzt erst einmal ausruhen. É, descansar. Então, é reflexivo. Em português seria descansar-se. Então, ele deve primeiro descansar. Schade, wir haben, wir uns schon so auf ihn gefreut. Nós nos alegamos muito com a sua presença, com a presença dele, né? Ja, er hat sich auch sehr geehrtet. Ele se irritou muito. Mas, sobre isso, não podemos fazer nada. Então, é isso. E até a próxima.